Passos de todo mundo, ó. Todo mundo se arrastando aqui já, ó. A cara de todo mundo tá de cansadão aqui. Peraí que eu vou gravar. Ainda tá chateado porque queria ter ficado lá, Gabriel? Vai fazer mais o que lá, Gabriel? Você ficou mais de 10 dias lá, Gabriel? 10 dias a gente ficou lá? Só Deus sabe. Você no total, você foi com o Elias. Lá ia ser feliz. Eu tava preparando meu futuro ainda. Só que vocês acabaram de acabar com tudo. Puxa, a gente só voltou pra casa, rapaz. Mas se me deixasse lá, não atrapalharia meu futuro. Nem a grande recompensa é que eu teria amanhã, senão. Você... Pare! Eu vou chamar a Dom pra vir te controlar. Por quê? O vô me derrotou pra quando eu gostei. Tá enjoada? Para! Sente aí! Pare! Pare, pare, pare! Sente! Odeio... Odeio todos vocês. Olha, eu vou me sair daqui, mano. Odeio cada um de vocês. Não dá pra esconder o quanto eu tô afim. Pequena flor Pequena flor Você faz raiva em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Odeio cada um de vocês. Odeio cada um de vocês. A gente vai se rir de boalhão. Odeio cada um de vocês. Odeio cada um de vocês. E aí, vamos ver. lá. Minha mãe tricou a porta de casa. Mentira. Mentira, você tem sua casa. Você não dorme na minha casa? Mentira. Eu vou começar a cobrar, viu? Pra você ficar batendo aqui duas horas da manhã, me acordando e desgrava. Perdi a academia hoje. Bom dia, gente. Ai, saudade do papai. Gente, bom dia. Eu ainda não tive contato com minha família, porque eu cheguei ontem tardão. Tava todo mundo dormindo, né? Agora de manhã, minha mãe foi pra academia dela e o Miguel também. E eu tô em casa. Meu avô também não vi ainda. Ele deve estar com saudadinha, né? Olha o que eu vou fazer agora. Hum, vitamina de manga. Querem a receitinha? É difícil. Dom, você quer vitamina de abacate? Me cuspiu, foi? Pra ela? Bom dia. Bom dia. Tava com saudade? Não. Minha mãe, cadê a aveia? Tá aqui no meu chibinho. Rapaz, vigia. É isso mesmo. Procure. Ah, eu acho demência que você não pode achar. Ah, pra porra. Malucuinha. Aí, tudo tem que me perguntar. Que dramática. Eu me desgraçava. Que louco. Cadê a foto que tava aí, Lorena? Vou levar ali, rapidinho. Vou dar pra ir uns presentes. Mas, Lorena... E aí, tudo tem que me perguntar.